Eu não sou político, hein? Eu que eu sou o Zé Ruela, hein? Eu que eu sou um gambá, hein? Eu que eu sou um burro, hein? Eu sou, é, eu sou curitiano, né? Aí vocês acham que curitiano é tudo burro, né? Não, senhor, pega o quanto de idade, 5 bilhões? Então vai lá, o que que é onde tá? Onde é a barragem? Quem que tá precisando de dinheiro? Quem que tá precisando de... Sabe por quê num momento como esse? Os vagabundos, os pilantra, os cachorros, os caras que não tem Deus no coração, os caras tão fazendo pix aí, campanha, pra eles próprios ficarem ricos. Fora os bandidos que tem nessa hora. Porque o bandido, ele nessa hora que ele consegue fazer as coisas pra ele ganhar as coisas. É nessa hora que ele dá o bote. É nessa hora que ele mostra que ele é legalzinho. É nessa hora que ele fala lá nas mídias sociais, porque a televisão, ela perdeu muita coisa em relação às mídias sociais. Então as mídias sociais é agora, meu irmão. Pum, 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 né? Aí vai o Instagram, aí chega lá o cara, olha, vem, adoa. Aí o cara tá tudo ferrado. Aí você entra, porque no coração seu que é bom, você vai lá e dá. Não, não! Vai, fundo de partidário, dá o dinheiro, dá o dinheiro aqui. Dá o dinheiro que tem do povo. Já dá o dinheiro que é do povo. E aí você vai lá, mete 50 helicópteros. Pô, mete 200 barcos. Mete o exército. O exército, mete o exército. Mete o exército tudo lá agora. Destrincha tudo. Já viu o que tem que fazer. Onde que é o rio que sobe mais? Não vamos deixar subir a próxima vez. Não, a gente vai já botar as piscinas. Eu não sou engenheiro, não sei nada do que. Mas alguma coisa tem que fazer. Quantas? Tem lá duas. Faz cinco. Faz dez. Porque vai acontecer de novo. Por que vai acontecer de novo? Por que vai acontecer? Porque nós estamos acabando com o mundo. Por que vocês são assim, velho? Será que vocês não enxergam que uma criança com um senhor, uma senhora é mais importante que o lado político hoje? Será que vocês não estão vendo que nós estamos numa catástrofe incrível com as pessoas? E no Nordeste que não tem água. A gente tem que ajudar também o Nordeste. Ah, mas precisa, né? Mas vocês ajudam. Ah, sabe quando vocês ajudam? Quando vocês querem voto. Quando vocês querem ficar no poder. Porque quem quer ficar no poder não quer dinheiro. As pessoas que ficam no poder é porque elas gostam do poder. Elas adoram o poder. E aí o poder dá dinheiro, né? Porque não é possível que a gente não vai se sensibilizar porque está acontecendo com o povo gaúcho. Será que vocês não estão vendo que a gente está acabando com o mundo por causa de coisa que não tem necessidade? Se eu sou Bolsonaro, se eu sou Lula, se eu sou Fernando Henrique, se eu sou Danilo de Trump, se eu sou socialista, comunista, capitalista, se eu sou o quê? O que é que eu sou? O que é que a gente é nesse mundo hoje? O bigato que vai me comer, vai comer você também. Agora, se vocês não tiveram atitude aí em Brasília, vocês vão ter quando? Num momento como esse. Nós temos dinheiro, poder. Então use o poder e o dinheiro para salvar as pessoas, para os gaúchos. independentemente se eles são Lula, Bolsonaro, se eles são o raio que o partam. Agora não é isso. E nunca foi, fala a verdade. Mas aí, aí cada um que pensa no jeito que quiser. Porque aí chega um monte de gente e ajuda de uma maneira que não é legal. Uma maneira política. Não, pega o dinheiro de lá. Não precisa de... Precisa do povo, não. Ah, o Whindersson Nunes aí, esse cara maravilhoso. Arrecadou quase mais de um milhão, dois milhões de meninos aí, cara. O Guarani, o presidente do Guarani. O vice-presidente do Guarani. Diretor do Guarani. Se vocês fizerem isso, que eu estou vendo o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem. Esquecem. Pode esquecer, hein? Esquece. Ó, esquece o ídolo aqui. Pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brinca. O Guarani é um time da democracia. Diga-se de passagem. É assim que a gente faz aqui desde o início. Eu não precisei três semanas, um mês para fazer isso. No outro dia a gente já estava fazendo. Diga-se de passagem. Porque quem é caridoso, quem quer a caridade, quem quer fazer o bem, não escolhe o dia, a hora e o momento. É assim que tem que ser. E todo mundo tem que ser assim. Basta saber o que faz. E a gente é o que a gente é. Vamos lá. E crítica, eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo de absolutamente nada. Só de Deus e da minha mulher. O mundo mudou. E a gente precisa mudar com o mundo. Então a internet está aí, as pessoas estão aí julgando todo mundo. Está tudo bem. A única coisa importante é a gente ser caridoso e ser temente a Deus. Porque muita gente não são temente a Deus. E por isso eu não estou nem aí para Deus.